Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Já tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalável Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca Oi, oi Tô aqui para avisar que eu dormi o dia inteiro hoje Acordei agora Achando que já era Amanhã, desesperada Mas ainda são seis da tarde Que eu dormi o dia inteiro Coisa boa Tava precisando disso Mas só aqui pra dar um Alô pra vocês Estou viva Estou aqui Tava dormindo Bom dia Gente, eu tô com muita ressaca Eu tô fingindo que não Mas eu estou com muita ressaca Acho que dá pra ver na minha cara Ontem foi muito divertido Foi muito legal Não mostrei muito aqui pra vocês Porque Nós somos mais o Big Brother, né? Não tem mais câmera Então assim Foi muito legal, gente Juro Foi muito divertido Colocamos papo em dia Só demos risada E Só coisa boa E é isso Também queria saber, gente Por conta da pandemia Tá bem atrasado Mas vai sair Eu acho que em menos de um mês Eu tô lá Eu vou gravar tudo pra vocês Tô muito ansiosa Juro, vocês não fazem ideia Do quanto eu tô ansiosa Pra mostrar pra vocês Bem Porque eu entendi tudo Que as pessoas falaram Eu entendi todas as interpretações E a gente nunca vai agradar todo mundo E se acharam que eu ia entrar E não ia errar Eu ia Aqui fora ainda eu vou errar muito Tenho muito que aprender com a vida Tudo certo, gente De verdade eu dei muito bem Então, isso é muito curioso Tinha uma plantinha Que o Caio ensinou a gente Que ela só abria às 11 da manhã E o Arthur me falava Que meio dia As coisas não ficavam com sombra Porque o sol ficava bem certinho Então a gente sabia mais ou menos Que horas que era E olhando no painel Que horas que tava Bom dia de hoje É boa tarde Dentro aí na estrada Indo pra Sola Cava Enfim Acabados Realidade, né? Que é real life Música Música E aí